Outro também que chegou aqui no WhatsApp do programa. O Cid, olha só, furtaram essa ferramenta do meu estabelecimento comercial. Isso aqui é pra trocar, trocar de roda, né? Trocar de roda não, trocar roda ali. Até esqueci, como que chama esse troço, hein? Como? Pistola pneumática. Obrigado, Odir. Obrigado. Entendeu? Essa pistola pneumática foi furtada de uma empresa aqui na cidade de Londrina e o proprietário falou o seguinte, ó, se forem vender por aí, chegar no seu estabelecimento comercial e falar, ó, quer comprar uma pistola pneumática? Chama a polícia. Entendeu? Chama a polícia aí porque essa aí foi furtada de uma empresa aqui em Londrina e o proprietário me mandou aí essa fotografia. 9-614-338-7. 9-614-338-7, hein? Manda o seu recado pra gente aqui no Brasil, gente. Inclusive, tá aqui, ó, já tá aparecendo um monte de vídeo ali. Vídeo e mensagens, tá? Pode mandar pra gente que eu vou respondendo daqui a pouquinho. Tá aqui. Tá aqui.